Mano, olha como as amigas da Luz é tudo doida, se liga. Sereia ou ser ainha? Que merda! Eu falei que vocês eram doidas só e tava gravando vocês, mas de resto tá tudo bem. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, eu sei que eu assustei elas lá na... Se assustaram é um pouquinho? Mano, o vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai ficar 24 horas no banheiro. A gente vai trazer um monte de coisa aqui pro banheiro, travesseiro, coberta, comida, tudo que precisa pra ficar 24 horas no banheiro. E pra isso a Luísa trouxe algumas amigas dela pra cá. As amigas da Luísa são um pouco doidas? São um pouco doidas, mas já tá tudo bem, tá? A gente vai gravar esse vídeo mesmo assim. Agora vamos para as apresentações aqui no vídeo. Meu Deus, vocês são muito doidas, gente. Ó, apresentações, vamos pra primeira aqui, vai. Oi. É com você. Oi. Se é o nome ou uma frase de impacto? Meu nome é Estere, sereia ou ser a aranha? Oi, meu nome é Kiara. E eu vou ganhar de todo mundo aqui, porque isso é incrível. Eu sou a Luísa e eu não vou dormir, eu vou madrugar nesse desafio. Meu nome é Vitória e eu tô burguesa. Gente, vem me ajudar, eu preciso montar uma barraca aqui. Não uma barraca, barraca. Você peidou? Não, Pedro. Meu Deus, você peidou na cara de todo mundo. Nossa, eu cheguei e tu peidou. Foi a Vitória. Vai, amor. Eu acredito que não foi você, minha vida. Vamos fazer o bullying com a Vitória? A gente tá com as comidas aqui. É o último momento de vocês aí fora. Vai entrar e já era. Vai, já era. Então não entra, né? Então. Eu vou sair a última vez só pra pegar os cobertores, as coisas. Entrou, já era, vai. Já era. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô te falando. Eu acho que a cara pode dormir aqui embaixo. Cara, eu fico aí. Fico aí. Eita, meu Deus do céu. Ela sentou no gancho. Meu, agora a gente vai levar os travesseiros pra lá. E depois que eu entrar lá, a gente não vai poder mais sair durante 24 horas de lá. Só que é o seguinte. Tudo que a gente precisar, tudo que faltar. Por exemplo, faltou água, faltou alguma coisa, a Vânia vai trazer pra gente. Entendeu? Faltou comida, qualquer coisa, a mãe da Luísa vai trazer pra gente. Então a gente tá mais tranquilo em relação a isso. Mas eu não vou poder mais sair do banheiro. Eu vou entrar agora por último e já era. Vou ter que ficar lá durante 24 horas, bro. Tô um pouco com medo. Tô um pouco com medo, mas vamos aí. Tá, gente. Elas estão só feitas em humor. Amor, nem começou e elas já estão brigando. Eu fui tacar na cara de todo mundo junto com a figura dela, Teddy. Amor, pode começar a contar as horas aí. Meu, calma aí. Eu não entrei ainda 100%, eu preciso pegar o resto das coisas. Ô, Vitória, eu acho que era melhor você ficar aqui dentro, daí eu ocupo menos espaço aqui. Gente, deixa eu falar. Eu tô brigando, amor, já. Meu Deus, nem começamos aqui o Big Brother no banheiro. Gente, querem mais alguma coisa ou não? Já era. Fini. Se faltar comida e água, a gente pede pra minha mãe. A gente quer sair. Tá bom. Gente, quer sair? Relaxa, só falta 23 horas e 55 minutos. Mas Jess tá tranquila. Já foi assim. Rápido, né? Escolha o que você pode falar. Tá uma travessirada na casa. E meu celular eu não peguei. Vai ficar sem. Vai ficar sem celular. Já era. Vai ficar sem celular. Ai, meu Deus, eu esqueci o meu também. Agora vai ficar sem. Entramos em um consenso aqui e eu vou sair do banheiro agora pra pegar meu celular, porque a gente precisa fazer várias coisas com o celular. Então eu posso sair mais uma vez, mas vocês não. Então fiquem aí, gente. Não! E eu esqueci o meu celular. Eu falei no banheiro que eu tinha esquecido o meu celular. Eu cheguei aqui no quarto. O celular da Luísa tá aqui ainda. Vou terminar de fazer as coisas aqui, de desligar a televisão dela, pra não deixar a televisão dela ligada durante 24 horas, né? Apesar que a mãe dela vai vir aqui no banheiro, então vai tá tudo tranquilo. Mas mesmo assim, vamos desligar a televisão. Bro! E eu peguei a câmera da Luísa também, porque óbvio que vai acabar a câmera da minha bateria. Então a gente tá com uma câmera reserva também. Ó, a gente tá no banheiro já... Quanto tempo? Uns 12 minutos. É, mais ou menos. E ninguém aguenta mais. Não aguento mais. Entrou no banheiro todo mundo feliz da vida, falando da vida alia. Aí passou 12 minutos. Então todo mundo, é, não sei o que, não sei o que, 12 minutos depois. Não tem mais assunto, tamo como. Não, mas só falta 23 horas ainda, gente. Só, tranquilo. Ah, e outra coisa, a gente acabou de entrar em um consenso. 24 horas aqui, a gente vai precisar fazer xixi. Eu, principalmente, eu faço muito xixi. E aí, quando alguém for fazer xixi, todo mundo vira a cara, a pessoa vai e mija. E se alguém quiser fazer cocô? Ah, não faz. Mas eu só te peida? Não, peidava, vamos peidar. Eu não peido, peido do João. O pior peido que existe na fase da TV. Deixa eu falar uma coisa. São 5 pessoas dentro de um banheiro, comendo só porcaria, salgadinho, bolacha, lactobacilos vivos. Já avisei que vai dar merda isso. Você acha que ninguém vai querer cagar? Ó, se alguém quiser cagar, o que vai fazer? Vai ter que sair do banheiro, perder o desafio. Chora. Não, todo mundo segura. Não, perdeu o desafio. Aí a gente faz uma coisa. Perdeu o desafio. Mas aí a pessoa fala, perdeu o desafio. Aí todo mundo vai saber que a pessoa queria cagar. Mano, eu tenho certeza. Eu acho que a Vitória vai ser a primeira a sair, porque a Vitória é muito fresca. Eu achei que ela era muito carbono. Eu achei que ela falava. A Vitória tem um tixi no solto. Então é isso. Quer fazer xixi, todo mundo vira a cara. Quer fazer cocô... Não faz. Não faz. Segura esse... Aí, né? Mano, já são 3 horas. Ninguém aguenta mais. Eu já tirei o moletom, tô suando, tô com o suvaco molhado já aqui. Todo mundo já tá peidando que nem louco. Mano, a comida vai acabar, certeza. Mas aí a Havana vai trazer mais pra gente. E o banheiro já tá uma porqueira, ó. Tudo jogado, tudo. O que que jogo é esse que vocês tão jogando? Alguém me explica. É o Ludo. Eu vou ajudar o seu... Faz o que nesse jogo aí? Que eu nem sei o que isso. Tem que sair da casinha e dar a volta no bagulho. Então tá. E é isso que a gente faz. Amor, acabou os lactobacilos vivos. Você vai ser a primeira... Minha mãe traz mais, tem mais. Mas aí a gente vai querer cagar com mais. Ah, é? Melhor... Pode abrir a porta? Eu não traz mais. Pode abrir a porta? O que que vocês acham? Vai dar um vento, né? Sei lá. Não, mas sua mãe trazer e a gente abrir a porta é uma coisa. Mas deixar a porta aberta, o que que vocês acham? Não. Eu acho que a gente vai fazendo mal de claustrofobia. Porque já tá ficando abafado. Você tá sentindo? A Kiara é problemática. A Kiara tava sentada aqui. Mano, ela tava sentada aqui. Ela já foi pra lá. Já lavou o rosto dez vezes. Eu vou fazer na porta, gente. Daqui a pouco ela tá tomando banho. Mano, eu tô vendo que a próxima vez que eu voltar vai ter alguém dentro do banheiro. Eu acho que alguém passar mal, pra não precisar sair do desafio, pode abrir. Mas só se a gente vai passando mal. Tá bom. Então fechou. Se a gente vai passando mal, a gente abre. Vamos jogar esse negócio aqui agora. E depois a gente vai... Mas eu faço o que, Jesus? Clica no dado. Joga o dado. Tá, cortei. O dado. Que dado, meu Deus? O mesmo bagulho. Eu não sabia que era um dado fake aí. Não, mas só sai da casa quando vocês... Ó, para de roubar, menino. Tô querendo fazer cocô. Mas eu não vou fazer nunca, filho. Mas eu vou me segurar. Só falta o que? Mais vinte e uma horas. Tá tranquilo, dá pra segurar. Cocô, fica bem carinho aí, viu? Pelo amor de Deus. Meu, já tá uma porqueira esse banheiro. Olha as bolachas. Ah, mano. Luísa, você tá bebendo muito disso aí, viu? Daqui a pouco você vai estar se cagando inteira. Tô te falando sério. Toda hora que eu gravo... É um lindo. Olha isso aqui. Tá todo mundo grudando. Olha lá. Nossa, meu Deus do céu. A pessoa começa a tomar banho porque a perna tava grudando muito e tá muito calor. Isso, gruda isso? Meu Deus. O que você tá tentando fazer que eu não tô entendendo até agora? Ela é meio retardada. Mano, tá muito nojento isso aqui. Mano, Vitória, você tá comendo muito. Se você quiser fazer... Vamos expulsar, Vitória. É dois dias de bosta. Peitado. É de você. Meu Deus do céu. Tá, eu não sei que horas são porque meu celular tá ali em cima. Eu sei que a gente tá no... Que episódio já de Gossip Girl? Terceiro. Terceiro episódio de Gossip Girl. Assistindo isso aqui sem parar já. Já sei todos os personagens. Tá todo mundo o quê? Modo. Bler é maravilhosa. Ai, eu amo a Bler. Então tá bom. Vou mostrar pra vocês a nossa gambiarra pra assistir série aqui. Ó, todo mundo deita, menos a Vitória, porque senão ela quebra o vidro. E aqui fica o celularzinho com a gente assistindo tranquilamente nossa Netflix. A gente vai inverter o lugar. Daqui a pouco a Vitória vai vir pra cá e eu vou pro vídeo, entendeu? Tá bom. Pra todo mundo poder deitar. Mano, calma aí que eu vou até... Vou até... O que que aconteceu? Passa quebrou... Eita, meu Deus do céu. Tá no mal de calor, pera aí. É sério, tô passando no mal de calor. Meu Deus do céu. Eita. Gente, eu não sei se dá pra perceber, mas eu tô suando, já tá todo mundo suando. Gente, como que a gente vai dormir aqui, meu Deus do céu. Eu só queria dormir e acordar amanhã só, porque aí pelo menos... É, a gente não tava dormindo, mas acordava com uma... Vai acabar com oxigênio? Não. Você é burro, cara. Pera aí pra mim, irmão. Que louca, cara. Tipo de pergunta que as pessoas são. Pringles. É o que eu falo? Ai. Água. Não abre a Pringles, sério. A gente tem que ter comida. Ah, é verdade. Sabe o que é o problema? Se a comida acabar agora, beleza. Mas e se a comida acabar de madrugada? Daqui. A gente não vai acordar a mãe da Luísa pra trazer comida. É, a comida não pode acabar de madrugada. Umas nove horas a gente tem que chamar ela pra trazer mais coisa. Só pra repor, né? É. Que não pode dar. A Estela abriu a porta do box e falou, nossa, vem um vento, tipo... Meu, sabe que é o pior? Eita, meu Deus do céu. A câmera não para de cair. A gente tá misturando Coca-Cola com água com lactobacilos vivos. E tá todo mundo falando que não vai cagar, né? Quero só ver daqui umas cinco horas como é que vai estar. Onde a gente viu de terror? A gente já tá vendo o banheiro aparecer aqui. A gente já tá vendo o banheiro. Gente, me põe. Ai, eu vejo. Mentira, que eu não tô loira. Deixa eu falar. Tanto lugar legal pros monstros assombrarem. Você acha que eles vão vir nesse banheiro com cinco pessoas? Mó calor. Vão. Se eu fosse fantasma, eu ia assombrar uma casa grande. Não ia vir num banheirinho desse aqui com cinco pessoas suando. Um inferno. Todo mundo fedendo. É verdade. Mas se aparecer um fantasma e a gente morrer, a gente morreu. O vídeo não vai ter continuação, mas já está tudo bem. Se o vídeo tá postado é porque a gente não morreu. Amém, né? Glória a Deus. Então vamos assistir o Mítio de Terror? Vamos. Todo mundo a favor do filme de terror? Mais ou menos. É, mais ou menos. Coloca aí um filme de terror pra gente. Qual vai? Qual? Eu não assisti o filme de terror. Invocação do mal. Ai, eu adoro. Meu Deus, dá um mito essa coisa. Você tem o seu cabelo que caiu? O mal dois? Meu, a Vânia abriu a porta aqui pra ver a gente. Tá tarde, eu tô cansada. Eu não vou mais ficar aqui. Vocês vão ficar aqui. Calma. Ó, precisa de alguma coisa? O que vocês acham? Acho que não. Comida. Comida? Meu Deus. A água ainda tem bastante até aqui. Que comida? Nossa. Olha, eu posso vir até aqui só. Não posso passar disso. Meu Deus do céu, tá muito bom aqui. Vocês não estão entendendo. Que vento maravilha. O pessoal já tá começando a ficar doente. O pessoal já tá começando a dar uns tremeliques. Mas tá tudo bem. A gente tá uma feliz até pra quem tá... É, mil horas. Gente, tem muito tempo aí dentro. Mano, é sério. Tá um forno isso aqui. Aqui fora tá muito gelado. Não, é sério. Tá ruim. E como vai? E o xixi, quando vocês fazem isso? A gente vira a cara. Ai, gente. Que coisa louca. O problema é se alguém quiser fazer cocô. Pra que isso? Ninguém fez cocô ainda, mãe? Ninguém fez cocô e vamos continuar assim, né? Não vai fazer. Pelo amor de... Gente, todo mundo já fez xixi. Só que a gente não tá gravando as pessoas fazendo xixi, né? Porque senão o vídeo ia ficar impróprio pra vocês. Gente, teve uma trégua lá onde eu pude sair do banheiro pra pegar água. E mano, sair do banheiro foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, tipo, tá muito calor. Elas não saíram do banheiro ainda de nenhum jeito. E eu acabei de sair, tomei um ar e vou pegar água pra todo mundo lá. E depois a gente não vai poder mais sair. Mas ninguém vai poder sair. Olha isso. Já tá de noite. Eu nem sei que horas são. Porque, tipo, eu nem olhei mais meu celular. Meu celular tá lá parado. Literalmente parado. Porque não tem carregador no quarto. No quarto não, né? Não tem carregador no banheiro. Tô tocando doida aqui já. Meu Deus do céu, mano. Mano, esse desafio tá sendo um dos mais difíceis. Porque tem muita gente presa lá naquele banheiro. Voltei, voltei. Meu Deus do céu. Por que você tá deitada aí do nada? A gente tá descansando. Jô, ela não pode mais sair. Amor, eu saí pra pegar água pra todo mundo. Tá, mas ela não pode mais. Tá bom, mas isso é uma coisa coletiva. Eu fiz uma boa ação. Ai, com calor. Tá me dando... Caraca, todo mundo se decide, mano. Ela não, ela desceu. Ela desceu já. Ela desceu faz tempo. Graças a Deus. Deixa eu falar. Essa é a posição de dormir? É, quase. É, não vou dormir. Não faço. É, na privada. Não vou lá mesmo. Eu acho que eu vou dormir ali dentro. A gente fez dois ou um pra ver quem ia ficar na privada. E eu vou... Nossa, eu vou deitar aqui. Olha que legal. Você tá acordado? Eu não. O Esther que dorme na privada. Bom, eu consigo dormir tranquilo aqui, juro. Muito de boa. Nossa senhora, mais ou menos de boa. O show é lindo, né? É. A gente tá tentando se organizar. E aí, estando por mim, eu dormi agora, mas você não parou de fora. Mas eu não consigo, eu tô ruim. Eu tenho uma cabeçada na luta. Olha a nossa posição. Eu consigo dormir aqui, gente. Eu tô dormindo na casa. Eu vou esticar a perna. Tá todo mundo conseguindo dormir? Não. É. É. É, me dá para. É, eu sou chato. E se alguém quiser mijar de madrugada? Mijou. Mas como? Sendo que meu pé tá em cima da privada? Uma pia. Faz na calça pra ficar um pouco quentinho. É, não faz isso mesmo. Coloca o filme aí, gente. Apaga a luz, pelo amor de Deus. A gente vai assistir filme de... Ai, gente, para de falar. Todo mundo falou, mas não tem mais para eu dormir. Sério, eu já dormiria agora. Sério. Estou descomportado. Aparece? Ai, eita. Não dá para o pessoal ver, gente. Cara, você tá em cima de mim, dormindo, velho. Não tem espaço, meu anjo. Tem uma luz ali, a César. Tá uma bagunça. Mas é só uma luzinha. Apaga a luz, só para ver se vai ficar tudo escuro. Vai. Acende. Vai. Real. Tá. Ó, calma aí. Gente, a gente vai só apagar a luz para assistir esse filme. É, Brinquedo Assassino 3. É Chucky. Ai, meu Deus, tá todo mundo brigando aqui. Apaga a luz, apaga a luz. Ai, meu Deus. Eu quero assistir o filme pelo menos. Ai, meu Deus. Tchau, gente. A palco. A gente tá assistindo bonecas acima aqui. A Luísa tá honrando. A gente quer trollar ela. Você pegou pasta? Peguei. A gente vai passar a pasta. Vai devagar, senão vai colocar o pé. Meu Deus, é muito ruim. Fica aqui. 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 Onde é que eu tô? Cadê o meu? Oi, amor. O que é isso? A gente tá aqui, Tia e eu te observando dormir. É amor, a gente tá me ajudando carinho. Tá todo mundo aqui. Nossa, como a Luísa é linda dormindo, né? É. O que vocês vão fazer? Te amo, Ana. Beijo. Aqui, Ana. Boa noite. Boa noite. Coloca o filme de novo aí. Pode dormir, viu? Nossa, ninguém dormiu. Dormimos, nossa, todo o sonambulismo mesmo. É. Deixa eu tirar a remela do nosso. Remela. Tá remela. Ó, agora é sério, vamos dormir que eu não tô aguentando mais não isso aqui. Eu não tô nem com sono, mas eu prefiro dormir pra não ficar com as costas. Eu tô acordando e tava todo mundo me observando que a gente ia vendo o Chucky. É, não, a gente tava vendo. É mesmo? Tô todo mundo vendo o Chucky, aí ela acorda assim. Eu tremi, eu tremi de verdade. Ai, meu Deus, minhas costas, minhas costas tá doendo demais, gente. Mano, então é isso. Eu vou tentar dormir agora. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Só a Louisa dormiu, tá todo mundo assistindo o filme aqui. O filme é meio bosta, né? Mas dá um medinho de leve. Todo mundo dá um tchau. Abaixo. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Ou não, né? Porque vai que todo mundo morre o Chucky aparece aqui. Tchau, gente. Mas não tô aguentando. Ou tá muito calor, sério. Fala aí. Meu Deus, tá muito calor. Gente, é sério, vocês não têm noção do calor que tá isso aqui. Mas vou tentar deitar agora. Mano, eu acabei de acordar e não é de manhã. É o quê? Quatro horas, quatro e pouco da manhã. E todo mundo literalmente acordou junto. Tipo, tá todo mundo com cara de morro. Todo mundo morrendo, se liga. Aí eu nem amanheceu. Mano... Ó, quem dormiu aqui? Eu dormi gostosinho até. A Louisa dormiu, beleza. Foi a primeira. Você dormiu? Não. Dormiu? Dormiu? Porquinho. Mano. A Louisa dormiu mais aqui do que ela dorme na cama dela. Gente, eu dei umas duas cochiladas, mas tipo de 10 minutos e ela tava acordada assim. Aí mexeu no celular. Aí dona, deu como? Aí eu acordava. Quatro e quarenta. Mano, eu vou jogar água na minha cabeça aqui sem pensar em nada. Só pra não... Nossa, gelado a água, né? Mano, acabou a bateria da cama. Nossa, eu tô gritando aqui. É que eu tô acostumada a fazer vídeo, gente. Tipo, em horário normal. Aí eu tô gritando. Daqui a pouco a mãe da Louisa bate aqui na porta e bate na gente. Joguei uma água no pescoço. E não foi só no pescoço, eu me molho inteiro. Foi em mim também. Foi em todo mundo, hein? Não, mas pelo menos eu tô refrescada. Gente, a gente vai fazer o quê? Tentar dormir? Eu tô fazendo mal, gente. Eu tô chorando mesmo. Não, porque, sério, eu não aguento mais. Não tem o que fazer. A gente quer andar... Abre a janela e respira a vida. Juro, eu tô passando mal. Vocês querem abrir um pouco a porta? A janela. A janela? Abre a janela. Nossa senhora, eu vou morrer, velho. Mano, essa janela tá fechada. Nossa, já bateu um ventinho aqui vindo da janela, hein? Juro. Gente, vocês querem entrar em um consenso de abrir a porta por apenas, tipo, um minuto? Sim. Ah, eu amo. Um minuto, vai. Um minuto, vai. Ai, que delícia. Nossa, eu vou apagar. Tá vendo? Mas pra apagar a luz eu vou ter que sair do banheiro. Não, calma, eu vou segurar aqui. Não, relaxa, eu não vou sair. Eu tô com o pé aqui na ponta do banheiro. Ó, não vou sair. Mentira que eu saí um pouquinho. Mas pelo menos eu apaguei a luz. Ainda tem comida. Não, ó, eu tô na porta do banheiro. Pra não ficar na porta do banheiro, pode. Ai, tá muito gostoso isso. Nossa, que delícia, velho. Ó, o BRB de novo. A melhor coisa que existe foi essa porta aqui, pra gente tomar pelo menos um ventinho. A gente deixou... Nossa, o ar tá ligado também. Mano, e a gente tá gritando aqui. E o ar tá ligado? O ar tá ligado. O ar tá ligado. Por isso que você achou a noite em 3. Por isso que tá o vento bom, entendeu? É mesmo. Por isso que tá um ventinho gostoso. Nossa, mano. Deixa eu olhar aqui. Não, o ar tá desligado. O ar que tá ligado é o ar do outro quarto. Faz barulho aqui. Do quarto da mãe da Luísa. Deixa eu ver. Eu não tô saindo do banheiro, tá? Eu tô aqui dentro. Só que eu tô só olhando aqui, com o pé dentro do banheiro. O ar tá desligado. Mas nós estamos ventinho tão bom. Mas se o ar tivesse ligado, ia estar um ventinho melhor. Gente, então tecnicamente, falta mais algumas horas pra gente terminar o desafio. Eu só queria conseguir dormir, mas eu não consigo. Ninguém consegue. Aliás, só a Luísa. Eu não sei o que a gente vai fazer agora. Eu não sei. Uma dorme, outra só come. É, uma dorme, outra só come. Ainda bem que ninguém fez cocô. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Nossa, graças a Deus. Se eu sair daqui, eu vou fazer. Porque eu já tô ficando cheio. Assim que você sair, não. Você já vai ficar fechado. Assim isso. Assim que a gente sair daqui, você fica. Eu caga. Olha que coisa linda. Meu Deus, eu só não aguento mais esse desafio. Eu tô o pior da minha vida. Mano, eu sou o único no desafio que não conseguiu dormir até agora. Meu Deus. E você vai que mais dormir. Não, eu tô acordada. Eu tô tentando descansar os olhos, mas eu não consigo dormir de novo. Minha bunda tá tipo quadrada, sabe? Tipo, eu tô sentada. É muito ruim. Ó, tá todo mundo deitado ali. Elas estão meio capotadas. E eu falei assim, eu vou pegar uma fina, porque eu comi pouco nesse desafio. Sabe? Eu só comi pringos, eu só comi batata. Mano, tinha dois sacos desses. Porque a Vânia trouxe outro pra gente. E não tem nada. Tem tipo uma fina toda rolada aqui. Aí depois elas falam que não conseguem dormir, né? Mesmo que eu não consiga dormir, eu vou tentar dar só uma descansada aqui. Ai amor, assim não dá. Sai! Ai amor, ferrou então pra mim. Mano, eu sou o único que eu não consagro. Tá pesado, bro. Não, calma, já sei. Vou enfiar minha perna pra lá. E vou deitar aqui, ó, no travesseiro, tá? Tá. Assim tá suave? Tá. Você encosta aí? Então é isso, rapaziada. Mano, acabei de acordar e a melhor coisa que me aconteceu, e eu acho que pra todo mundo que tá nesse desafio, é ver essa janela assim. Clarinha, de dia, tudo numa boa, bro. Ainda falta um tempinho pra dar 20 quadros. Mas não, a gente tem que ficar aqui no banheiro, mas pelo menos é de dia, sabe? Isso já me conforta. Ah, calma, calma, eu vou explicar. Era a primeira coisa que era pra eu falar pra vocês e eu esqueci. Uma pessoa... Café da manhã é bom, pra morrer já. Uma, duas, três... Sumiu! Tá faltando alguém aqui nesse banheiro. O que aconteceu com ela? Eu não sei. O que aconteceu, amor? A mãe dela me ligou pra ela. Agora há pouco. Ela tem médico, ela esqueceu. Tira sangue. Gente, eu meio que vi ela indo embora, só que eu tava deitada assim, todo torto, com o pescoço todo errado. Ela passou lá, tchau, tchau. Eu falei, tchau, tchau. Eu não entendi nada, nem lembrava mais que eu tava dormindo no banheiro. E aí na hora que eu acordei, a Luísa falou que a mãe dela ligou pra ela, falou que ela tinha médico, que ela tinha que ir embora, ela teve que sair correndo daqui. Então tem uma participante a menos no vídeo. Só que pelo menos ela ficou a maior parte do tempo, a parte mais difícil ela ficou. Então não vamos considerar que ela desistiu. Ela desistiu. Ela teve que ir embora e... Não, ela foi embora agora há pouco, né? Foi de manhã. Já tava de dia? Já tava claro? Já. Nossa, então tá super suave, super valeu pra ela também. Agora quem queria ter médico mesmo era eu, só pra ir embora assim. É que eu não tô aguentando mais. O calor tá um pouco tranquilo, não tá tão calor, só que... Não aguento, não sei o que fazer no banheiro. A gente tá só aqui no banheiro fazendo nada. Desistindo. Gente, olha aqui todo mundo. Eu quero uma salva de palmas, só uma palma, porque ninguém fez cocô. Obrigado. É que é palmona, né? Pau! Parece que tá batendo em alguém. Vamos lá pra na cara. Tá matando o que é um mosquito? Minha mãe já deve estar acordada, eu acho. Então é melhor a gente falar um pouco mais baixo, que pode ser que ela esteja dormindo. A gente não sabe ainda. É, é verdade. Mas é isso, só vim aqui informar vocês que tem uma membro amenas... Amenas. Membro amenas. Uma membro amenas, meninas. Tem bolacha ainda pra me tomar um cafezinho da manhã? Eu vejo terapia. A gente podia trazer um leite com um toddy, né? Eu acho. Pra café da manhã. Ah. Pô, fazer um Nescau, um negocinho mais assim. Porque eu não aguento mais beber Coca-Cola. Faltam apenas... Calma, meu Deus do céu que não tá focando. Apenas alguns minutos pra gente ir embora desse banheiro. Não tem mais comida. Pode pular já, né? Vamos pro... Não tem mais água. E a gente vai pegar relatos aqui dessa experiência. Como é que foi essa experiência para você, Luísa? Posso falar sinceramente, foi ruim, né? Não tem como ser bom um negócio desse, foi ruim. Mas na minha imaginação, sabe? 24 horas indo no banheiro, eu achei que ia ser bem pior. Eu acho que é porque a gente tá com pessoas, né? E aí dá pra se comunicar, ver séries, conversar. Mas eu achei que ia ser bem pior. Mas é isso. Foi até tranquilo. Não, não foi tranquilo. Mas eu achei que ia ser pior. Pelo que eu me preparei psicologicamente. Porque eu sabia que a gente ia gravar esse vídeo. Ó, no começo do vídeo, o tempo não passava de jeito nenhum. Mas aí depois com o tempo, tipo, passava 3 horas, a gente nem via, sabe? Todo mundo, tipo, vendo filmes, séries... Aí do nada foi passando. Conversando. Então, relatos de vocês. Antes de começar, eu achei que ia ser suave. Porque tem privada, tem um chuveiro, tem comida. Tipo, tirando a internet. Tirando o calor, né? Que tava, também, a gente passou. Mas deu, sobrevivemos. O principal incômodo foi o local pequeno, né? E o calor. Sabe o que isso faz refletir? Sobre os mendigos. Não é? Isso faz a gente refletir. Tá bom, quando a pessoa quer refletir muito, não consegue. Porque tá 24 horas trancada em um... Gente, a gente tá 24 horas sofrendo. A gente não sabe o que a gente tá falando, tá? A gente não sabe o que a gente tá falando. Não, mas dá pra gente refletir. Porque se a gente se acha desconfortável assim, imagina. Não. Gente, olha que brisa. Tá usando esse preto, a gente tá... Gente, um beijo. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falous, bro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.